E aí pessoal, decapando para mais um vídeo do canal XP GO. Galera, no vídeo de hoje eu vou querer mostrar um vídeozinho um pouco diferente, galera. Recentemente a Rockstar lançou lá, eu acho que foi dia 28, ela lançou uma notícia lá no site dela. Mostrando as diferenças, o que vai ter a mais no GTA da nova geração e do PC. Ela já tinha falado lá no começo que ia ter algumas diferenças, ia ter algumas coisas a mais. Então ela recentemente mostrou o que vai ter de diferente. Então nesse vídeo aqui galera, eu vou querer mostrar para vocês essas diferenças. Lembrando que o link da notícia vai estar na descrição. Então vamos lá, a primeira diferença vai ser o seguinte. Ela falou que vai ter uns desafios novos. Vou ler aqui. Complete os desafios que eles apresentam para desbloquear novos veículos exclusivos. Como o ameaçador imponente Duck ou Dan. É um negócio assim. A imagem dele está aí na tela, parece um carro bem maneiro. Parece ser da categoria potente, né. Eu gostei bastante dele. E também vai ter um avião, que é o hidroavião. Que esse avião aparentemente parece que ele consegue pousar na água. Também está aparecendo aí para vocês a imagem. Esse avião aqui já vi em alguns filmes. E também tem bastante. O pessoal usa bastante lá em Miami. Esse avião aqui para... Que é um meio de... Vai ser bem útil para pousar na água e tudo. Então vamos lá para a próxima... Para a próxima... Para a próxima coisa que vai ter a mais. Ela falou que agora com o Michael você vai ter um mistério. Olha aqui, ó. Com o Michael siga um rastro de pistas enigmáticas para... Desvendar o mistério. Junte as pistas e desbloqueie o filtro estiloso vintage. É estranho. Que dará a jogabilidade do seu modo história. E as fotos do Smart Pics. Aquele diar de clássico e misterioso crime. Ou seja, você vai desbloquear essa missão aqui com o Michael, né. Que você vai ter que desvendar o mistério. Como aqueles lá da carta. Das cartas lá que você tem que procurar. Deve ser por aí. Lá do desculvador. Deve ser agora. Agora esse aqui vai ser com o Michael, né. Porque você vai poder... Ao decorrer desse mistério aí. Você vai desbloquear um novo filtro lá para vocês tirarem fotos. Esse aqui deve ser só no modo história, tá. Também vai ter duas novas armas, né. Que como a gente viu já tem os espaços lá. Está acabando, né. Para a nova geração vai ter... Vai ter todos os DLCs que já viram para... É... Para o EPS 13 e Xbox 360. Mas essas novas armas aqui que são... É o canhão elétrico, né. Que também... Ela também disponibilizou. A foto aí. Está aí para vocês. O canhão elétrico. É... Tem esse helicóptero aí. E o... Eu acho que é o Michael, né. Essa foto aqui. Ele com o canhão elétrico aqui. E também uma machadinha. Espera aí. Deixa eu ver aqui se é a machadinha mesmo. É... É... Uma machadinha. Mas infelizmente... Infelizmente ela não... É... Disponibilizou a foto da machadinha. Deixa eu ver aqui se eu acho. É... Uma machadinha mesmo. Mas ela não disponibilizou a foto, né. Esse canhão elétrico aqui também vai ter desafios lá na Ammonation, né. Você vai poder fazer aquele stand de tiro lá, né. E também... Mais uma novidade também para o modo história. É... Você vai poder... Explorar o fundo do mar. Fotografar, né. Com o Frank catalog... Especiais e únicas de animais espalhadas pelo mapa. Para desbloquear o mini submarino crack especial. Ou seja, você vai ter que tirar umas fotos lá. Dos animais. Como se fosse aquele... Aquela missão lá de catar resíduos. Então. Só que agora é com o Frank. Eu acho que aquela lá só... Você só pode fazer com o Michael. Ou com o Trevo. Essa aqui é com o Frank. Aí você vai desbloquear o novo submarino. Que... Eu gostei bastante da foto dele, né. Também amarelinho, né. A foto dele tá aí aparecendo para vocês. E mais uma novidade, galera. Que agora vamos ter a corrida de Stock Car. É... No GTA, né. E ao você ganhar nessas corridas aí. Vai ser na categoria potente. Ela só falou isso. E... Apenas carros potentes podem participar dessa corrida de Stock Car. Vocês vão conseguir ganhar os logotipos de patrocínios. Olha aqui. Pensa uma série de corridas de Stock Car. Para ganhar carros potentes, personalizados. E com logotipos de algumas das companhias que tornam os pais o máximo. Ou seja, vocês vão poder... Vai ganhar os carros personalizados. Como se fosse a Sanchez lá, né. É mais ou menos isso aí. Você vai ganhar nas corridas e vai ganhar nos carros. Eu gostei bastante. Vai ter também um artista de rua, né. Que está pintando. Um misterioso e usado artista de rua. Está pintando paredes por toda a cidade. Com suas silhuetes inspiradas em signos. Encontre e fotografe todas elas. Para ganhar novos trajes de macacos. Disponíveis para todos os jogadores. E o Blizzard Compact Especial. Com o tema Go Go Space Monkey. Exclusivo para jogadores que retornarem. Ou seja, isso aqui só vai ter para a nova geração. Eu não traje de macacos. Eu não sei o que traje de macacos. Deve ser de macacos, provavelmente. Também vai ter novos veículos, né. Vai ter um Monster Truck. Está aí a imagem para vocês, né. É um pouquinho diferente do que a gente tem, né. Mas eu gostei bastante dele. Faz bem maneiro. Mas é um Monster Truck que é um Monster Truck. E um novo dirigível. Ao contrário daquele outro dirigível lá que vocês... Que só quem tinha o passe lá. Poderia entrar. Esse aqui parece ser para todo mundo. Que você vai poder comprar lá. Eu não sei se vai ir para o modo online, né. Provavelmente deve ser assim. Aí vai ser para todos esse aqui, né. E a Rockstar também disponibilizou lá. Umas perguntas frequentes que o pessoal faz para eles. Que uma delas aqui é perguntando. Todas essas melhorias aqui. Esses negócios que eu citei tudinho aqui. Se vai sair para Xbox 360 e PS3. Os jogadores que não migrarem para o Xbox One e PS4 PC. Bem, ela respondeu o seguinte. É que não. Essas melhorias aqui é um incentivo. É um prêmio para quem fazer o upgrade, né. Ou seja, você passar da geração atual para a nova. Esses itens aqui só vão estar disponíveis para a nova geração. Ou seja, vá bom. Eu também quero falar uma coisa. Eu só vou estar com o meu Xbox One em março ou abril. Por aí. Provavelmente deve ser março, tá. Então, galera. Eu infelizmente não vou conseguir trazer esses vídeos. Essas melhorias novas aqui, tá. Só lá para mais para frente, tá. É, está meio triste. Mas ela também falou que vai continuar tendo atualização para a nova. Para a geração atual, né. Que ela falou. Foi o que ela falou que vai ter. E você vai conseguir fazer o upgrade, né. De tudo que você tem. Que você já jogou. Você vai continuar jogando. Porém, você vai poder jogar nas duas, por exemplo, no PS3 ou no PS4. Você vai poder jogar nos dois. Porém, o seu progresso no jogo não será compartilhado. Você o pôr no Xbox, no PS3. Ou se sair, não vai aparecer lá no PS4, né. Então, é isso aí, galera. Galera, era só isso que eu queria mostrar para vocês. Me desculpa aí se eu tenho alguma mancada aí. Porque esse vídeo é assim que eu faço. É o primeiro vídeo, né. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixe o like de vocês. Curta lá a nossa página no Facebook. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Porque vai ter bastante vídeo. Nesse tipo aí de GTA, de outros jogos. Ah, então era só isso que eu queria falar para vocês. E valeu. Fui.